Ora bom dia pessoal, bem vindo a mais um episódio de Starfield. Bem continuamos aqui nesta parte, tentar passar isto. Vou visitar uma vez, caso não consiga, tenho que ir fazer as missões para esta gaja sair da minha equipa. E então, a Sarah, dizer para ela esperar, porque esta aqui não posso fazer isso. Não sei de quem foi a culpa. A gente tem que ir tirando. O que é isso? Mara Sara, ainda bem que isto não ativa de novo Se você está procurando, faça rápido Got a situação aqui Bring it on O que é que há mais aqui? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é isso? 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 Eu sei que você tem isso, Leon. O que é isso? 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 Isto Isto Vamos lá ver aqui outro Isto Epa, já não tem medo Perfect Isto é para sair Acho eu É Não 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 I'm sure they had something we can use. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. Oh, no. I'm here. 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 It's okay. Vamos ver o que é que isto tem Nada de especial O que é que isto tem? 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 Nowé para o Mantis-Tarship Primeiro Já largo um bocado da minha carga Pronto está sempre cheio Pronto está sempre chegando 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 No Pronto está sempre chegando 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 Mas não tem nada que ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo Bom dia, deputado. Parece que estamos indo na direção correta. Vamos lá. 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 Você é um natural tracker. Você é um tracker. O que você está fazendo? Eu acho que meu padrão é que é o fogo de fogo de uma campfire. Estou pronto. Estou preparado. Nós devemos ser cuidadosos. Este botulho é o lugar perfeito para um embusão. Vámonos no banco, devemos manter o Marshal por um tempo. Nós vamos ter um pouco divertido. Bem, agora, olha quem está aqui. A senhora Wagner chamou o cavalo. Só que não é muito de um cavalo. Eu sugiro que você se torna e se descanse enquanto você ainda pode. Normalmente, eu sugiro que você escolha os palavras bem cuidadosamente, para evitar o sangue. Mas algo me diz que isso não vai ser possível. Isso não é nada do seu negócio. Oh, não é exatamente a farm que é especial. Mas isso não é nada do seu negócio. É isso mesmo? O que mais, nós temos números. Então, tem alguma última palavras? Se você acha que eu não me engano, de fato, isso só faz... Paramontas! Nós já estávamos fechados! Não deixe eles aqui morrem! Não! 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 Tente seus olhos abertos, eu vou conversar com você depois Mas uma missão feita Oi! Você ouviu isso? Ei! Vamos falar. Você está bem? Eu acho que você teve uma vida bastante emocionante. Talvez o menos eu sei sobre isso, melhor. Vamos procurar a área. Talvez nós possamos encontrar algo que explica o que esses caras estão a fazer. Igualmente. Eu acho que eles vinham roubar uma nave. Veja alguma coisa interessante? Vamos ver o que temos aqui. Interessante. Então... O que eles foram roubados do Hopetech. Quem derrubou isso deve ter sido uma espécieira. Eu acho que alguém realmente quer essa farm ruim. Falando do que... Vamos voltar lá e deixar a senhora ver que ela está segura. Para agora. Vamos lá. Vamos lá. Queria um... Med-pec... Med-pec... Med... Queria um kit médico. Queria... Estou a ver que vai ser impossível aqui. Vamos embora. Se etc... O que está a notí? O que é a notí? O que aconteceu? Você encontrou aqueles homens? Bom, é bom ver que você está bem, então. Eles deveriam ser loucos ou desesperados, tentando tomar os rangers de Freestarrão. Então, quem eram eles? E por que eles queriam minha farm? O Ope Tech? A companhia de cargos? Desculpe, eu não sei nada sobre isso. Eles dizem que os rangers sempre conseguem o seu homem, assim de falar. Eu tenho certeza que você vai descobrir. Eu não te agradeço. Eu gostaria de ser lembrado como o Wagoner que não pudesse ter contato com a farm que foi na família por tanto tempo. Claro. Tudo o mesmo, eu estou muito feliz. Se você tiver mais tempo, dê-nos uma chamada. Estamos em sistemas, então não vai levar muito tempo para conseguir alguém sair daqui. Tudo bem, deputado. Vamos voltar ao Rock. Precisamos de reportar isso ao Marshal. 축. Fica muito bem! O que eu meanto? Nice to see you too Bye Don't pretend to be bad at me I know you aren't really I learned that back on Earth People used to use the stars to navigate That's so cool But I guess it only works Because they just lived on one planet And that sounds boring We're locking into orbit now We're locking into orbit now Approaching ship, you've entered Freestar Collective Space Maintain your current course while we scan for contraband 6 4 5 1 2 2 1 Ei. Eu vou ver. Estava a ver, mas não estou em Águila. Bolas. Estava a ver, mas não estou em Águila. 8 point reach, orbit stable. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. Hm? Bye. Bye. E aí Depois vejo porque não está não está a dar a ir Era por causa disto E aí E aí Acho que há bocadinho tinha feito o scan já e não estava a dar Para fazer um milhavel isso A CIDA PEDERA �� fazendo o porcão de de cristo Não sei se apoiar Eu vi A CIDA PEDERA 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 Ei, deputado. 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 Ei, deputado.